O Zulu Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Ai, o Zé comprou duzentas latas de talco Pra jogar no meio da sala Na hora da suadeira De madrugada, quando o forró esquentou A moçada misturou suor, talco e poeira Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Tá o cru no salão, tá o cru no salão Tá o cru no salão, tá o cru no salão Pro forró fica cheiroso e tem mais animação Olha o Zé comprou duzentas latas de talco Pra jogar no meio da sala Na hora da suadeira De madrugada, quando o forró esquentou A moçada misturou, suor talco e poeira Talco no salão, talco no salão No forró fica cheiroso e tem mais animação Talco no salão, talco no salão No forró fica cheiroso e tem mais animação Talco no salão, talco no salão No forró fica cheiroso e tem mais animação Talco no salão, talco no salão No forró fica cheiroso e tem mais animação Talco no salão, talco no salão